Nation Bank É, só que aí Só eu que não recebi Dez meses Fiquei sem receber No Vasco? É, foi eleito O melhor jogador do ano De 98 Você jogou dez meses Na faixa? Eu recebia Poxa É Trinta por cento Do meu salário Mas e o Nation Bank Contou aquele dinheiro? O Eurico não me pagou O Eurico não me pagou Ele tinha que pagar lá fora Com o meu empresário E aí não pagou Dez meses Até hoje eu não recebi Tinha prêmio de libertador Você não recebeu do Vasco Até hoje? Até hoje Ah, mentira De 97? De 98 Aí, poxa Que mario, cara Dez meses E você não botou na justiça? Poxa, o meu empresário Veio aqui E meu contrato de imagem Não tava assinado Não tava? É Eu É Pô, cagado, matador Ah, mas, poxa Eu acredito no empresário Ah, então você se pegou Não tem jeito Me fei Não tem jeito E não tem jeito Não tem jeito